Não tem muito servidor no Volvo não, é igualzinho, parece que eu tô até no meu caminhão, só que ele pula mais, porque é day cab né, painel igualzinho aqui ó, mundial o negócio, e é o DD13, esse motor, eu tô vazio, ele tá bom, tá andando bem, e tem o DEF né, o DF lá, sei lá como você chama no Brasil lá, tá bonzinho esse Volvo aqui, é muito maneiro ó, o barulhinho da arrancada, essa é bloquinha, caixa seca de 10, na subida mandando bala, jogar sexta agora, estica, pinete sétima, oitava, Eu não vou ler no Harley aqui de caminhão